Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? E primeiro ela vai fumar Na onda da marola ela gosta de rebular Na onda da marola ela gosta de rebular Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Bate, bate na xereca, que chega me machucou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Bate, bate na xereca, que chega me machucou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega, foi bate, bate assim, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau